Fizeram um experimento onde 12 bebês morreram. E talvez a mesma coisa que fizeram com esses bebês é o que pode estar matando o seu relacionamento e você nem sabe. Olá, meu nome é Polose, sou especialista em hábitos de sucesso. Eu estou desvendando os segredos da mente para você sair da média e alcançar o sucesso em todas as áreas da vida, conquistando a vida plena que, de fato, você merece. Isso que eu falei no início do vídeo é trágico, porém é real. E por que eu vou contar essa história para você? Porque a mesma coisa que aconteceu com os bebês pode ser que esteja matando o seu relacionamento, você não está percebendo isso. Fizeram um experimento em 1944, uma pesquisa chamada Ausência das Emoções nos Bebês. Colocaram 40 bebês em uma casa, separaram na metade 20 de cada lado e desse lado aqui, os bebês recebiam carinho, toque, o sorriso, o abraço. E já os bebês desse lado, eles recebiam o toque, o mínimo necessário. A comida trocava a fralda, mas não recebia um sorriso, não recebia um carinho, um toque, um acolhimento. Eles eram simplesmente largados, recebendo só o básico. Quatro meses desse experimento, ele foi interrompido, porque metade dos bebês desse lado que não recebia o toque morreram. E por que eu estou te falando isso? Porque a ausência do toque pode estar matando o seu relacionamento, ou se não, vai matar. E aí você percebe, a pessoa não morre, só que vai morrendo a autoestima, a ausência do toque no relacionamento, a autoestima, vai morrendo o carinho, a paixão, o desejo. E aí quando você percebe, o relacionamento ficou morno, ficou um relacionamento de amizade às vezes, sabe? Onde eles estão vivendo dentro do mesmo lar porque se tornou conveniente, ou por causa de filho, ou por causa de dinheiro, ou status, ou o que as pessoas vão dizer se a gente se separar. Isso tudo por causa da ausência do toque. Se você não quer que o seu relacionamento morra, ou fique na média, como a maioria dos relacionamentos, o que você vai fazer a partir de agora? Tocar. O toque produz ocitocina, que é a química do amor, as emoções. Existe no toque uma comunicação que você passa para outra pessoa, a forma como a outra pessoa se sente através do toque. Eu estava uma vez num restaurante, numa confraternização, depois de um treinamento que eu participei, e eu vi que tinha um casal ali que era referência em relacionamento. Eu comecei a olhar e reparar o que eles faziam para ser referência, para ter um relacionamento tão bom, independente do tempo. Não existe isso. Ah, é porque é casado novo, um ano, 15 anos, 20 anos. Não, eles já tinham muitos anos de relacionamento. E eu comecei a perceber o que eles faziam ali na mesa. Aí eu via que um tocava o outro, enquanto eles estavam comendo, conversando, eles colocavam, apoiavam a perna um no outro, passavam a mão por trás, passavam a mão na nuca. E eu entendi que os relacionamentos que são acima da média, as pessoas fazem coisas que a média não faz. E quando eu comecei a buscar mudanças para o meu relacionamento, porque eu nem sempre fui uma referência. Meu relacionamento foi durante muitos anos um relacionamento na média, frio, sabe, de ofensas. Mas depois, 18 anos, eu tenho 18 anos com a minha esposa, a Andressa Polosi, 14 de casado, mais 4 de namoro. E agora eu vivo a melhor fase do meu relacionamento. Como é que isso é possível? Inclusive na minha vida sexual. E eu comecei a aplicar isso que eu fui aprendendo. O que eu via dos casais que tinham sucesso no relacionamento. E eu comecei também a melhorar o toque. Então quando eu estava no carro, dirigindo, indo para algum lugar, colocava a mão na coxa, a mão na nuca, fazia carinho. E esse toque foi revivendo. É o contrário do processo de morrer. É reviver através do toque. Então o que você pode fazer a partir de agora? Essa é uma dica, é uma ação. Para que você tenha resultado, você precisa colocar aquilo que você aprende em prática. Não adianta só saber. Saber não faz diferença. O que faz diferença é agir. É isso que traz resultado. Como é que você vai fazer então? Igual esses exemplos que eu dei. Você está ali na cozinha, de repente está o seu parceiro ou sua parceira fazendo algo na cozinha, fazendo uma comida. Vai lá, encosta na pessoa, abraça por trás, faz um carinho no cabelo, no carro. Você já está no carro, não está fazendo nada. Está dirigindo, está indo para algum lugar. Pô, coloca, dá a mão para essa pessoa. Você não está precisando mais trocar a marcha, já está na pista, por exemplo. Dá a mão. Enquanto você está com a mão dada, passa, acaricia o dedo assim da pessoa. Não é só dar a mão, é acariciar a pessoa, tem que se sentir acariciada. Coloca a mão na nuca. Está num restaurante, se você está sentado de frente, você está conversando, pega, faz assim com a mão, pega a mão da pessoa. Pode ser que ela ache estranho, porque não está acostumado mais com isso, mas faz você a diferença. Porque você vai receber de volta depois, vai gerar reciprocidade. A pessoa vai querer dar de volta aquilo que você está fazendo por ela. Aí pega, estica a mão, ela dá a mão, pô, passa, coloca aqui a mão por cima, faz carinho na mão da pessoa. Está deitada com ela no sofá, passa a mão no rosto. Esse toque vai fazer total diferença no seu relacionamento. Você pode começar agora a fazer isso. E agora vem sempre o que mais você pode fazer. Porque as pessoas comuns que estão na média, elas fazem aquilo que é básico. Não, além de você já fazer o que é diferente, o toque, você vai fazer um a mais. Que vai melhorar ainda mais o seu relacionamento. Eu já te falei do poder que o toque tem. Então o que você vai fazer? Antes de dormir, ou assim que o seu parceiro, sua parceira chegar do trabalho, você vai fazer uma massagem. Uma massagem, dois, três minutos. São dois ou três minutos apenas que vai mudar completamente o seu relacionamento. Você não precisa fazer todo dia. O toque sim. Agora, a massagem, poxa, está ali deitado. Chegou do trabalho, está no sofá. Vai lá, começa a massagear o trapézio dessa pessoa. E apertando com o dedo em volta da coluna vertebral. Massageando, apertando. E pode ser nas costas, pode ser o braço, o cabelo, o couro cabeludo. Você fazendo isso. Então são todos os movimentos que traz esse toque. E vários benefícios que você pode pesquisar sobre a ciência da massagem. Diminui o cortisol, o estresse. Aumenta a ocitocina, a química do amor. Então são vários benefícios que a massagem traz para esse relacionamento. Então você está me assistindo? Marca para fazer essa massagem hoje. Não fica esperando a pessoa fazer, não. Vai gerar reciprocidade. Faz você. Ah, Polo, essa pessoa não merece. Faz você. Faz essa pessoa se sentir amada. Porque depois ela vai querer retribuir esse carinho e esse amor que você está dando para ela. Se você gostou desse vídeo, dá um like. Para saber que de alguma forma eu estou agregando valor para a sua vida com esse conteúdo. Está fazendo melhorar o seu relacionamento. E aproveita e já se inscreve no meu canal. Clica em inscrever-se e ativa o sininho. Porque toda vez que eu mandar um conteúdo desvendando os segredos da mente. Para que você venha a ter sucesso, você vai receber uma notificação. Então clique em inscrever-se e ativa o sininho. É muito importante você ativar o sininho também. Para finalizar, me segue no Instagram também. Entra lá, polozzi__oficial. No Instagram eu posto o meu dia a dia, faço enquetes, mostro a minha família, Andressa, os meus filhos. Como é o meu dia a dia. Eu mostro eu aplicando também essas técnicas que eu ensino nos meus vídeos. Vai ser ótimo ter você com a gente acompanhando a nossa vida, a nossa história. E eu vou poder agregar mais valor ainda para você. Então entra lá no meu perfil polozzi__oficial e me segue. Então é isso, um forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo. Onde eu vou continuar desvendando os segredos da mente para que você conquiste sucesso e tenha uma vida plena.